Fala galera, beleza? Aqui é o Bitdown e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, galera, eu vou ensinar pra vocês aí como jogar PUBG Mobile no computador, exatamente. Então, pra iniciar, galera, você abre seu navegador ou simplesmente clica no link aí que tá aí embaixo na descrição. Se você entrar no navegador, você digita Tencent, galera. Isso aí, ó, faltou o N aqui, ó, Tencent, exatamente isso daqui é o nosso emulador pra gente jogar PUBG no PC. Aí, galera, vai abrir esse site aqui, tá? Vai tá o link aí na descrição, é só vocês clicarem e aí você vem aqui em Download, mano. O único download que tem na tela, você clica aqui nesse Download e aí você baixa aí, mano, o Tencent, tá ligado? Depois de baixar, é muito leve, tá? Você abre o seu arquivo aí do Tencent e vai abrir essa telinha aqui pra você, né, instalar o PUBG Mobile no PC. Então, você vem aqui em Install, aí dá pra customizar, escolher onde você quer instalar também, mas é só clicar em Install que ele vai instalar. Vai já tá 50% aqui, vai ser rapidão, tá ligado? E aí, ele já instalou rapidamente aqui o nosso negócio. Aí, a gente deixa a DD ícone aqui pra ele botar o ícone na tela e a gente dá um Start pra, então, abrir, né, o nosso Tencent. O Tencent aqui, ele vai tá abrindo e ele já vai baixar a engine dele aqui, ó. Já tá baixando aqui rapidão também, é bem rapidinho e já aparece aqui, galera, pra baixar o PUBG, porque todo mundo que baixa esse emulador é pra jogar PUBG Mobile. Então, depois que ele instalar aqui o negócio, é só vir aqui em Download, ó. Ele já vai habilitar o nosso Download, quer ver? Aí, ó, ele já acabou aqui embaixo e aí ele tava escrito Wait for Download e ele já começou a baixar aqui. Então, galera, agora a única coisa que você tem que fazer é esperar ele baixar o PUBG Mobile, é tudo automático, tá? Então, quando acabar de baixar, eu volto. Então, pessoal, depois que você baixar o PUBG aqui, ele já vai abrir o PUBG aí, ele tava dando atualizada no PUBG, mas ele já baixa e já abre o jogo direto com essa tela aqui. De quanto que você quer jogar a sua qualidade. Eu recomendo vocês porem aqui em HD 1080, porque o HD, o Ultra HD 2K aqui é só pra quem tem monitores acima de 1080p. E isso não é tão fácil, não, alguém ter. Se você tem, você põe aqui, pode botar de qualquer forma. Mas, se você não tem esse monitor aqui, o monitor que é 2K, você vai jogar nessa qualidade aqui, né, que é a qualidade padrão, ou até nessa aqui. Então, eu recomendo vocês botarem a do meio, dar um save aqui, aí ele vai dizer que foi mudada a resolução, você pode dar um restart, eu não vou dar. E então, aqui eu vou abaixar o volume, galera, pera um pouquinho, vamos abaixar aqui o volume do nosso PUBG, isso aí. E então, é isso aqui, galera, aí aqui a gente abre o PUBG, aqui já tá o nosso PUBG Mobile, e só tem um probleminha, galera. Ele vem com configurações padrões a 30 FPS, você tem que entrar... Ah, não, não é que não. Ixi, mano, tá. Eu reiniciei aqui o nosso cliente, vamos entrar de volta, galera. Pra você entrar, né, é só entrar aqui no Tencent ou diretamente aqui no seu PUBG Mobile. Aí, ele vai abrir aqui com essa tela. Aí, é só você dar um play aqui no PUBG Mobile, que ele já vai abrir diretamente aqui, ó. Assim, essa que é a tela que ele deu, quando ele abre o PUBG, né. Ele já vai abrir com a tela do Tencent Games, isso aqui você pode fechar, mas é os comandos aí pra... Do jogo, se você quiser deixar aí pra saber os comandos, você deixa, eu vou tirar. E agora, é só a gente esperar abrir o jogo. Ele demora um pouquinho, tá, não é tão rápido assim. Aí, galera, agora tá acabando de fazer o download aqui, né. Quando a gente entrou de novo, ele tava fazendo esse download que ele sempre faz. Então, aqui, depois, é só a gente assinar lá esses dois negócios aqui. E aqui você escolhe, ó. Você pode entrar com a sua conta do Google, clicando aqui em More. Com a sua conta do Facebook, Twitter ou como convidado. Eu vou jogar como convidado aqui, galera, só pra mostrar pra vocês. Não vai salvar o meu progresso como convidado. E agora eu vou entrar aqui, ó. Aí você cria do jeito que você quer, você coloca o nome aqui, ó. Você coloca o nome que você quer, bit. Vou colocar bit só. Vou criar. Ó, o nome já tem. Então, eu vou colocar uns números extras aqui, só pra gente entrar como convidado aqui, pra mim mostrar pra vocês. Agora, quando você entra, ele vai dizer que ele detectou o emulador. Significa que se você tá de emulador, você só vai jogar com outras pessoas com o emulador. Aí ele pede aqui o seu nível de habilidade. Se você é um cara que nunca jogou, um cara experiente ou um cara pró, coloca como você quiser aí. E aqui você coloca, então, a qualidade. Aí ele só tava dando um aviso, na verdade. Aqui já estamos no PUBG Mobile. Então, galera, aqui no PUBG Mobile que vem o segredo, mano. Você pode aumentar a sua tela, como eu tô fazendo aqui. E aí o que você vai fazer? Você vai nas opções aqui. Aí ele vai abrir as opções e você vai em gráficos. Agora vem o segredo, galera. Você coloca aqui, ó. Frame Rate. Você coloca em Extreme. Isso aqui você pode colocar no Extreme. E aqui nos gráficos você pode botar no mínimo, se você tiver um computador muito fraco. Ou no máximo aqui. Mas eu não recomendo botar no máximo aqui. Eu sempre recomendo botar no mínimo aqui. Ou no Frame Rate, no Extreme. Porque ele vem no High, galera. Ele vem aqui no meio. E essa opção é 30 FPS. Essa aqui é 45 e o Extreme é 60. Aí é só você dar um OK. que você vai estar jogando a 60 FPS aí, sem nenhum lag. Você vai estar jogando numa boa aí o PUBG Mobile. E é muito massa, galera. Então é mais ou menos isso aí, galera. Que você tem que fazer para jogar o PUBG Mobile. É bem facilzinho. É só baixar o Tencent aí com o link na descrição. E depois que você baixar, mano. Você entra aí, cria sua contra. Entra com o Facebook, com o Google Play, como você quiser. E aí você vem aqui nas opções, em gráficos. E depois aqui você coloca como você quer. Essa de cima, mas essa de baixo você deixa no Extreme, tá? Essa de baixo você deixa no Extreme. E aí essas outras coisas você deixa como você quiser também aí. Eu recomendo deixar aqui no clássico. Se você quiser jogar mais colorido, você bota aqui. Você não põe como você quiser. Mas aqui é a opção que você tem que botar no Extreme para jogar 60 FPS. É 60 FPS, 45 FPS. Essa aqui, 30 FPS. Essa aqui, se não me engano, é 20. E essa é 15. Um negócio assim que é os FPS. Então você deixa essa daqui. Aí você joga 60 FPS. Claro, se o seu PC aguentar. Mas provavelmente vai aguentar porque o PUBG Mobile é um joguinho bem leve, galera. Então é isso aí, mano. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando o seu like aí. Não se esquece de ver meus outros vídeos aí, galera. Tem vídeo de PUBG aí. Tem vídeo de dica de guia de arma, de guia de sniper, de SMG. Eu imprimi a panelinha do PUBG numa impressora 3D. É isso aí, galera. Último vídeo do canal depois desse. Dá uma olhada aí. Não se esquece de se inscrever também e de me seguir nas redes sociais. Então, galera, é isso aí. Um beijão, um abraço. Já vou indo. Valeu. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.